É de frente o proibidão do rio T.W.M. O painel do Chapadão Eu quero lançar na R Eu quero lançar no parafão Vem pro Chapadão, dá pros faixas do bacalhau Vem pro Chapadão, dá pros faixas do bacalhau Eu quero lançar na R Essa piranha te fuder Vem pro Chapadão, dá pros piti do FB Vem pro Chapadão, dá pros piti do FB Vem pro Chapadão, dá pra se dar o Glock Quem só quer é fudir Quem só quer é fudir Quem só quer é fudir Nós tão pertinho de tentar pra mostrar que nós tá forte Por favor, amor bandido, deixa eu ver tua pistola Eu tô botando Eu tô pra fora agora Por favor, amor bandido, deixa o vento apistar Por favor, amor bandido, deixa o vento apistar Esse, 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 do D.W.L. O baile do chapadão Ela quer lançar na R, ela quer lançar no parafalo Vem pro chapadão, dá pros fachado bacalhau Vem pro chapadão, dá pros fachado bacalhau Ela quer lançar na R, essa piranha te fuder Vem pro chapadão, dá pros piti do FB Vem pro chapadão, dá pros piti do FB Cara, danção, dança e da Gloc Vem pro chapadão, dá pros piti, já fait a pena fiti Nós tão pertandes e trinta pra mostrar que nós ta foz Nós tão perto de tentar pra mostrar que nós tá forte Por favor, amor bandido, deixa eu ver tua pistola Eu tô botando, eu tô botando, eu tô botando, eu tô botando, eu tô botando Eu tô pra fora agora Por favor, amor bandido, deixa eu ver tua pistola Por favor, amor bandido, deixa eu ver tua pistola Por favor, amor bandido, deixa eu ver tua pistola